Muito obrigada Eis aqui esse sambinha Feito de uma nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma só Essa outra é consequência Do que acabo de dizer Como eu sou a consequência Inevitável de você Eis aqui esse sambinha Feito de uma nota só Outras notas vão entrar Mas a base é uma só Essa outra é consequência Do que acabo de dizer Como eu sou a consequência Inevitável de você Quando a gente vive por aí Que fala tanto e não tem nada Ou quase nada Já me divisei de toda escala Não sobrou nada Não tenho nada E voltei pra minha nota Como eu volto pra você Vou mostrar com a minha nota Como eu gosto de você E quem quer totalizar as notas Eu me faço dar-se dó Fica sempre sem nenhuma Fique numa nota só Fica sempre sem nenhuma Fique numa nota só Fica sempre sem nenhuma Fique numa nota Fica sempre sem nenhuma Fica sempre sem nenhuma Fica sempre sem nenhuma Fica sempre sem nenhuma